e hoje vem com resenha de hidratações para vocês tá e eu vou experimentar hoje a hidratação que eu ganhei da canechon da empresa canechon que vem naquela minha caixinha com os produtos da canechon e essa aqui é a mega hidratação intense creme tá o caro que tu fala é uma cauterização com complexo de proteínas e eu lavei os cabelos com xampu anti resíduo tá para poder usar ela então eu lavei meus cabelos duas vezes com xampu anti resíduo acabei de lavar e vim lavar para você minha franjinha tá crescendo rápido né então vamos lá para a nossa hidratação que é essa aqui tá é uma linha nova da canechon eu já tinha visto falarem dela mas falaram mal como sempre né e eu tava atrás dela poder fazer e eu ganhei ela né então vamos lá é uma hidratação tá é reparação da fibra capilar reposição de queratina e tá quase que não sabe e maior rendimento vitalidade e brilho são capilar em apenas três minutos então ela é uma hidratação de três minutos tá é aqui atrás vem dizendo as informações tudo certinho bonitinho tá a massa de hidratação profunda a caracterização intenso que ele canechon apresenta proteínas hidrolisadas que promete que penetram nas fibras do cabelo promovendo brilho vitalidade condicionamento e resistência sua fórmula restaura e minimiza os donos causados por processos químicos tá eu vou deixar tudo bonitinho no blog pra vocês tá posição todas as informações lá no blog então vamos lá vou abrir ela aqui ela é super cheirosa tá e é branquinha tá bom geralmente quando eu faço hidratação profunda que contém a queratina como você sabe eu uso queratina no cabelo a cada quinze dias eu não uso direto porque pode dar excesso de queratina no cabelo e começar a quebrar o cabelo ficar elástico e a quebrar tá então eu uso queratina a cada quinze dias ou faço uma caracterização uma vez no mês tá bom eu vou colocar aqui ela é uma hidratação que não é nem muito líquida nem muito grossa consistente gostei vou colocar mais um pouquinho porque meu cabelo às vezes me engana eu ganhei um kit também da canechon o kit completo do da hidratação de argã mas kailan já tomou posse tá então aquele kit ali eu já perdi eu usei o shampoo e condicionador e vou fazer resenha para vocês dele no blog tá mas agora ficou para ela então eu coloquei aqui no meu potinho vermelho tá a hidratação ela pede para ficar três minutos deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver é isso mesmo ela pede para ficar três minutos ou no caso que você queira hidratação mais profunda vocês vão deixar vinte minutos então eu vou aplicar ela em todo o cabelo tá meninas e vou deixar ela no cabelo uns trinta minutos não vou deixar nem vinte vou deixar trinta minutos vou colocar no meu saquinho bonitinho fica aqui assim bonitinha para vocês desse jeito lindinho tá e eu vou aplicar todo o cabelo vou deixar os trinta minutos vou lavar condicionar vou enxaguar condicionar e quando o cabelo secar ao natural eu volto com o resultado para vocês minha franja eu volto com o resultado para vocês como eu tô bonitinha então até daqui a pouco eu voltei com o resultado da nossa hidratação de hoje que foi uma cauterização pois é eu usei a mega hidratação intensa que ele que é da marca cana chon a marca que eu mais amo dos produtos que eu uso que eu adoro é cana chon vou sem preferência em comprar hidratação da cana chon e esse aqui foi presente da empresa cana chon muito obrigada aos representantes da empresa que mandaram uma caixinha cheia de miminhos o esmalte que eu tô usando é o caputino e eu não tô com ele aqui em cima ele tá lá na sala fazendo o que lá na sala ninguém sabe eu já procurei ele aqui no meio do meu esmalte no meio da minha caixinha minha caixinha onde tem todos os meus esmaltes minha caixinha ele não tá aqui tá mas o esmalte que eu usei foi o caputino que é da cana chon esse aqui é o citros da semana vai ter resenha no blog você precisa saber mais sobre minhas unhas da semana tem post lá no blog tá bonita de tudo um pouco mais e o link está aqui em baixo na descrição do vídeo então vou parar de leve leve e falar da hidratação intensa e quere cauterização com complexo de proteínas que é da cana chon eu mostrei no vídeo no começo do vídeo ela é branquinha tá consistente cheirosa e ela é hidratação de 3 minutos mas se você preferir pode deixar ela nos cabelos 20 minutos tá eu vou deixar toda a relação que tem escrito aqui lá no blog pra vocês direitinho bonitinho ela é uma máscara de hidratação profunda reparação da fibra capilar reposição da queratina tá e da maior rendimento vitalidade e brilho aos cabelos tá nutrição capilar em apenas 3 minutos eu deixei ela no cabelo 30 minutos tá e a sensação que eu senti dessa hidratação da cana chon não é querer puxar o saco da cana chon não tá porque vocês sabem que quando eu não gosto de um produto eu falo mesmo e acabou não importa quem me deu eu chego e falo mas eu conversando com o rafael bintecu é ele ele falou né ele testa ela e fala pra gente se ela dá um efeito de hidratação ou um efeito de cauterização tá eu testei ela e o que eu achei dessa hidratação maravilhosa maravilhosa ela dá um efeito no cabelo de cauterização mesmo como você tivesse cauterizado o cabelo eu lavei com xampu anti resíduo tá bom pra ter uma hidratação mais profunda então eu aconselho vocês a fazer isso lavar o cabelo com xampu anti resíduo tá eu passei ela em todo o cabelo então deixei 30 minutos coloquei uma sacolinha plástica coloquei a toca laminada deixei ela 30 minutos enxaguei e condicionei tá o condicionador que eu usei foi esse aqui da água dourada premium tá até acabando que é daquela linha desamarelador tá então eu usei ele e deixei o cabelo secar natural não sequei com secador o cabelo secou natural tá não passei prancha e assim o cabelo secou eu fiz uma toca de neve a minha toquinha de meia de centro tá deixa eu acertar a minha câmera pronto e eu fiz minha toquinha de centro tá bom e quando eu retirei gente o cabelo está com aquele efeito parecendo que eu fiz uma cauterização mesmo que eu fiz uma cauterização que no final eu escovei e pranchei o cabelo então é essa sensação que eu estou sentindo o cabelo está com brilho tá deu um brilho no cabelo maravilhoso pra vocês verem como é que está minhas pontas gente estão maravilhosas eu amei 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 mesmo essa cauterização super aprova o cabelo está bem leve meu cabelo gente eu estou sentindo a sensação do cabelo parecendo que eu fiz aquela cauterização de caixinha e escovei e pranchei tá essa sensação que eu estou sentindo então super aprovado eu nunca tinha usado essa sensação da candechon eu estava doida atrás para usar porque eu já tinha visto resenha não foi bem dessa foi de outra tá e eu amei adorei estou apaixonada por essa hidratação e vou procurar aqui nas lojinhas daqui de salvador para comprar as outras porque essa aqui eu virou meu xodózinho eu acho que só teve uma hidratação da candechon que eu não gostei muito que foi a de melanina tá é só foi essa que eu não gostei muito assim dela mas eu sempre uso ela misturada com o mel quando eu faço da pasta é eu faço um como é o nome a eu faço brilho banho de brilho sem tinta lembrei eu faço banho de brilho sem tinta e eu uso ela eu uso ela da candechon da melanina eu uso ela junto com mel tem vídeo no canal aí para vocês tá e eu gosto dela de usar ela assim ela sozinha eu não uso mas essa aqui eu vou usar ela assim muito a cada 15 dias porque todo que tem queratina eu uso a cada 15 dias então tá aí o vídeo para vocês espero que tenham gostado da resenha meninas procurem usem e abusem não abusem muito tá porque essa de queratina te dá essa de queratina pode dar quebra e queda do seu cabelo mas você usar em cada 15 dias é maravilhoso e o bom é que você não precisa nem planchar e nem escovar o cabelo para ter a sensação de um cabelo cauterizado e diferente da que eu usei da Nieli Gold aquela clínica ré essa aqui foi a melhor a melhor de todas foi essa aqui porque realmente eu vi que o cabelo ficou com efeito de cauterização e não aquele efeito de um cabelo hidratado tá então um beijo e cheiro muito obrigada Candachon por esse mimo eu amei demais tá e tudo referente em relação a essa máscara vai dar lá no blog Lilibur entre o link aqui embaixo das nossas lojinhas aqui tem o meu canal aqui tem meu face aqui tem meu blog aqui tem minha página no face tá tem todos os links de todas as lojinhas que eu sou parceira então tá aqui tudo na descrição do vídeo e até o próximo vídeo um beijo e chefe com Deus vai vai um beijo